Fala aí pessoal, aqui quem fala, vamos iniciando o Gastro Games, fazendo a segunda continuação aqui do jogo de Assassin's Creed. Hoje sei o jogo que vai render aí, acho que mais de 100 vídeos pro canal, porque nós estamos aqui ó, na Caledonia ainda só. E o mapa é enorme, tem a fósseis da Mali, Mali, Macedônia, que tá pra lá, que tá na Caledonia, Celadonia ou Caledonia? Ilha de Cefalônia, olha, tem Elias, a Calha, que depois tá mais fácil também, não tá escrito não, líder ateniense, ah, é o líder ateniense, tá aqui. Aqui são os... os... a Grécia, né? Grécia não, né? Temos a Cardia, a Argolia, a Cortina, a Lagonia, a Messânia, os mares que a gente vai ter que abrir, né? Porque a gente não abriu ainda, né? A gente não abriu nem o mapa aqui ainda direito também, né? Tem muita coisa pra gente abrir. A ilha de... se não sei o que lá, ó, tem três partes de colinas. Mas... é... Massara, Beca, nossa, a gente tem... tem coisa pra caramba, onde tá aqui o... a Ática, não sei o que, é... Tem mais coisa pra cá? Não, né? Quinos também não. É... eu queria saber onde ficar Atenas. Tem... tem Atenas aqui também no jogo, né? Atenas é ficar por esses cantos daqui, eu acho. Berço de pano, sei o que lá. Corinto fica aqui, ó. Então a gente consegue... é Macedônia que fica, ou não? Então a gente vê. Vamos continuar aí bonitinho a história, nós estamos aqui na... na missão, que é... e assim começa... e bora lá... dar sequência aí, a gente não tem nenhum cavalo ainda. E no jogo... Então, a gente tem bastante coisa pra fazer, a gente tem bastante coisa que limpar na cidade, tudo mais... é... eu vou... eu acho que deixar as coisas pra limpar com... com a parte da cidade depois, que se a gente ficar fazendo... vamos tentar incluir primeiras missão. Tá vendo? Nossa... eu vejo que ele tem estamina, eu esqueço que tem... que esse jogo tem estamina também. mate 25 arqueiros... é... tem... tem coisa pra gente saquear... ou não... saquear com triângulo... bom... o que mais temos? nada... bom... eu sei que tem certas coisas... a gente vai precisar... um tipo de... de pelo de animal... ou... animais místicos... cadê? um jogo de RPG... pessoal... antes de a gente... ter que viajar pra outra região... a gente vai ter que pegar... e... vamos tentar fazer tudo na mesma região, né? tentar... coletar as coisas... não sei se... que esse é o vinhedo... vai ser bom... senão a gente não vai upar... upar muito bem... vinhedo de Marcos... hoje é Ícarus... isso aqui eu sei... o L2 aqui é pra gente... igual no método outro, né? aí está você... aí está você... vamos só ver... no que foi que você se meteu... dessa vez, Marcos... vamos lá... encontre... anigmática... óculos... não sei o que lá... esse vinhedo... mostrar objetivos locais... deixa eu ver quais são os objetivos locais... ok... depois a gente vê esse vinhedo... vinhedo, né? o correto é a gente fazer bastante... as missões secundárias... também no jogo... pra gente upar também... a gente está nos níveis corretos... né? sempre um nível a mais... antes de começar uma história... uma história vinhedo a mais... chefe... estou lhe dizendo... não pode fazer isso... por quê? a fazenda é minha... planto onde quiser... as uvas vão morrer ali... todas elas... você tem que esquecer... o que sabe do passado... meu amigo... juntos... vamos revolucionar... a fabricação de vinho... acredite... você vai lembrar... deste dia de hoje... Alexios... graças aos deuses... Phoebe te achou a tempo... ainda posso te ouvir... estava preocupado... o ciclope mandou um bando... atrás de você... acho que querem te machucar... queria que tivessem me dito isso... antes de terem me achado... mas deixa isso pra lá... você comprou o vinhedo Marcos... o vinhedo... e por que não... eu gosto de vinho... você gosta de vinho... todos gostam de vinho... e comprou vinho... por que não de mim? você não sabe... fazer vinho... você não sabe cultivar uvas... nem fazer vinho... eu aprendo rápido... você cultiva uvas na vinha... e disso você tira o vinho... ah... simples assim... você me conhece... deveria saber que eu tenho um plano... Marcos sempre tem um plano... certo... então você tem o dinheiro que me deve? se tenho o dinheiro que te devo... claro... claro... bom... não... então... vá... pegar... é pra já camarada... é pra já... mas... talvez você devesse fazer isso... tem um comerciante insame... eu não sou muito bom com essas coisas... como sabe... é que eu... vá buscar o meu dinheiro? está só esperando por você insame... camarada... quem é o comerciante? Dures... você conhece o Dures? ele é bem legal... hum... Dures? de novo? por que ainda empresta dinheiro a ele? é um amigo leal... não quero a família dele passando fome... você é um bom amigo... mas é péssimo com dinheiro... hum... onde eu encontro o Dures? uma loja insame com vista para as docas... você sabe disso, Alexos... ele vai estar lá? está me confundindo com a Pitya... não tem como eu saber... como devo agir dessa vez? não... como daquela vez com um óleo de oliva... aquilo foi... excessivo... consegui o dinheiro... e agora nunca mais receberemos nada dele... temos que ser inteligentes nessas coisas, Alexos... hum... ameaçar eles e talvez um pouco além... quebrar umas coisinhas... tudo bem... roube o dinheiro se precisar... mas não roube meus clientes... só se não der para evitar... essas coisas acontecem... espero que ele tenha meu dinheiro, Marcos... odiaria vender nosso vinhedo... claro que ele vai... ah... e tem mais um outro assunto... que quero tratar contigo... depois... certo... e vou pegar um cavalo... está quente demais... e é muito longe para ele ver... mas... pense nisso como juros, Marcos... todos saem ganhando... claro... camarada... fique a vontade para escolher... pô... escolher um cavalo finalmente... que fale deste aqui... o isquiro... você tem bons olhos... para animais fortes camarada... esse cavalo escala montanhas... como um bode... ok... isso é bom... o que está no meio... me fale bem... ah... você escolheu uma belezinha camarada... aquele cavalo é de Tessalônica... criado com coragem... prefiro ir no que sobe as montanhas... também como tem este jogo... ah... o Macedonio... são criados para a batalha... cavalos de guerreiros... já sei o outro da esquerda... qual deles vai ser? o cavalo da esquerda... uma... bela escolha... mas esta raça aqui tem algumas... peculiaridades que você talvez não conheça... eu não gostaria que ficasse com o cavalo indigno... é este aqui que eu quero... tenho certeza... porque... tenho certeza... todos se beneficiam... ainda mais você... você escolheu o grande Fogos... ele nunca me decepcionou... Fogos... lembre-se... me encontre no templo de Sam... depois de pegar... ah... o dinheiro com Duris... ah... eu pepe... ainda há muito vinho para comprar... se acalme... agora não imbecil... Phoebe foi raptada... por quem? capangas do ciclope... quem mais? eles a pegaram na estrada principal... me diga onde eles foram... na direção da praia de Kitimena... a praia? ela sabe nadar? eu a resgato... sim... fala... mas não se esqueça do caro Duris... Alexios... ok... eu peguei esse pessoal... por causa das montanhas... e assim começa... ela... é... cobrando as dívidas... cobrando as dívidas... e o do vinhedo... nós temos o da... o da... Phoebe... é... todas... eu tenho que ir nesse primeiro... não tenho o que fazer... Bata... o machamento dos bandidos... ah... agora... uma coisa assim... mais ou menos... eu peguei esse aqui... já que ele sabe bastante... montanhas... ele escala montanha muito bem, vai facilitar, pode facilitar muito as nossas escaladas do jogo. Lembrando que esse aqui sim eu pretendo platinar, bonitinho. Como que sai do cavalo agora? Bolin, o Bolin. Cícaro. Nossa, antes que eu peguei a águia, eu peguei a águia, mas não deu. Cala, ou eu aperto essas cordas. Ela vai render boas drachmas de resgate para o Ciclope. Ninguém vai me comprar de vocês, são todos pobres. Fique quieta, Phoebe. Que inverno. Posso me esconder nesse mato alto. Eu vou deixar o resto desses malakys fugir. Venha. Ouvi alguma coisa. Ouvi alguma coisa. Ouvi alguma coisa. Vai fazer devagar, eu acho que tem pra eliminar 10 pessoas no stealth, no frutivo, talvez. Só esperar, vou saquear a primeira praia deles aqui, propósito concluído, praia, 155 de x5. Ele tem, e tem o Marcos. Somos sua família, certo? Ele vai voltar no passado? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, terá que ser mais forte que isso. Não desiste, mostra pra ele. Te peguei. De novo, de pé. Sim, padre. Todo o espartano se levanta ao cair. Empunha o bastão. Abra sua postura. Um bom soldado é firme. Isso. Bom. Aproxima-se. Já chega, Nicolau. O sol está se pondo. Hora de comer, você não acha? Qual será o nosso jantar? Hoje nós comeremos a bebê Cassandra. E que banquete ela será? Não, ela não. Pode ser eu, sou uma delícia. Sim, sim, vocês são doces como mel. Agora vamos entrar. O carneiro vai queimar. Aqui. Coloque-a na cama. Sim, quatro. Alexio. Você é meu maior orgulho. Lembre-se disso. Você levará essa família à glória. Vá. E mais uma lembrança. Foi uma pequena lembrança, até, eu acho. O que eu fui fazendo ainda? Certo. Você se preocupa demais. Você se preocupa pouco. Vamos ficar bem se cuidarmos um do outro. Isso me lembra. Os bandidos falaram pra você se cuidar. O que dizer? Que se Flop botou uma grande recompensa por você? Talos, o punho rochoso quer sua cabeça. Talos? O mercenário? Meus problemas não têm fim. É bom você o matar o quanto antes. Dizem que ele é muito cruel. Posso voltar à cidade sozinha. Rare! Então temos agora quebre os vestidos de Doris, umas coisas... Justo o que eu precisava... Outro nariz que é bravo. Eu vou ser obrigado a resolver isso. Então agora nós temos, né, o... Estão atrás de você. Caçadores de recompensas, contá-los são mercenários. Os tis que caçam você. Sempre se houver um contrato de compensa... Por sua cabeça, esses contratos geralmente podem ser pagos, mas o Ciclope não aceita pagamentos. Vou abrir o menu de mercenários. Vamos ter os mercenários, né? Os níveis, na verdade, de mercenários. O cara, ele é... O Talos, ele é nível 5. Vai estar aqui praticamente nível 9, né? Pra todos. A Dex é nível 1. Tem um desconhecido aqui ainda. O Talos é o segundo. A gente vai ter... Muitos aqui ainda. Até o nível 1. E que eu acho que também é questão de missão isso aqui, viu? Habilidades... Nós temos... Zero ponto de habilidade ainda. Aqui que vai ser nossas... Queridas habilidades com o templo. O nosso inventário está aqui, né? Claro. E as missões estão aqui também. Tem duas, né? Uma luta com o Talos. Não dá pra fazer. E ainda que a gente tem bastante coisa. A ilha restrita pra chamar. Cadê o cavalinho? Aê! Vamos até lá. Terminando as missões da região, vocês sabem, a gente já vamos avançando. Ao invés de avançar pra outro continente, a gente vai tentar. Vamos tentar limpar toda a área. Vamos fazer a área. Cara, queremos as famosas... Simbilizações. Chegamos na cidade. Vamos! Bom gente, estamos liberando bastante a região aqui já, deixa eu... Tem missões que eu acho que é temporárias. Deuses famintos... A purada dos deuses... Antigas ruínas... E o carinha ele vai tá pra cá, o Talos, ó. Tem a Península... De Pronoi... Nome dela e depois tem esse daqui, o Vale Amaldiçoado de Pali. Vamos lá. Matar Dúris é uma opção, só que eu não quero matar ele, né? Como que é o... A gente não tem o... A visão da águia nesse? Hum... Compre sua panela! Panelas tamanho e família! Oi, Dúris... Os negócios parecem bem? Diga ao Marcos para vir aqui pessoalmente se quiser o dinheiro. Hã? Mas eu já estou aqui. Olha... Atrasei um pouco para pagar. Agora o Marcos diz que devo o dobro por causa de juros. Não tenho mais nada! Tem razão, é do dobro. Isso é um roubo. Foi o que eu disse ao Marcos. Você o conhece, ele é... Exagerado. Se você pagar, tudo isso vai acabar. Diga ao Marcos que já paguei o suficiente. Não vou me curvar a... 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 A um mercenário. Ou alguém tão tolo que pega dinheiro emprestado do Ciclope. Do Ciclope? Foi assim que ele comprou aquele vinhedo? Olha... Sei que você teria morrido sem o Marcos. Ele te cheirou das ruas quando criança. Mas você sabe que o que ele está fazendo é loucura. O que ele está fazendo é loucura. Deixa eu me fazer. Esqueça as dracmas. Marcos e eu precisamos conversar. Está me deixando ir? Então ao menos leve essa espada. Nada de especial. Mas é melhor que essa sua toda enferrujada. Com o Ciclope envolvido, eu vou precisar. Faça o Marcos andar na linha. Ou vocês dois já eram. Coisa dele não. Coitado. Coisa dele não. Coisa dele não. O que ele está fazendo é um ciclope. O que ele está fazendo é um ciclope. Com os personagens que a gente não via. Coisa dele não via. Coisa dele é um ciclope. Coisa dele é um ciclope. Coisa dele não via. Volte até o Marcos, Marcos Vinhedo de Marcos Fica! Fica lá Vamos, vamos! Quando a gente vai na estrada parece que vai mais rápido Temos o vinhedo do Marcos aqui já Calma Cadê você, Sr. Marcos? Vamos, vamos! Eu voltei até o Marcos, só que eu não sei onde que ele está Encontrei a coisa que precisava ali Deixa eu ver o que que é ali Deixa eu ver o que que é essa coisinha Tá cinzas assim, meu Deus Sei lá, não sei o que é lá Vinhedo de Marcos está concluído Mano, como que é que... Vinhedo de Marcos Vinhedo de Marcos Eu queria saber se tinha o modo de visão aqui da Águia Parece que não tem Viu aquele pontinho que está ali, embaixo ali Ui, o Marcos está lá para baixo, ele não está para cá? Vinhedo de Marcos Que é um cavalinho Vou levar até o Marcos lá Vinhedo de Marcos Vamos! 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 Então é assim que a gente vai fazer as missão, então, de todo jeito. Todos os pontinhos assim, onde que vai estar eles, então tá bom. Uma pegada bem diferente, pra quem já jogou Assassin's Creed Origins há muito tempo, é uma pegada bem diferente. É questão de tempo até o Ciclope vir atrás de você, Malacca. Ele quer o dinheiro dele. Não pode me dar mais tempo? Quando ele voltar pra Cefalônia, ele vai vir te quebrar assim que atracar se você não pagar. Agora sejamos razoáveis. Não dá pra se esconder pra sempre atrás do seu glorioso Mistius Marcos. Ele vai matar você, o mercenário e aquela pirralha que fica por lá. Claro, não é problema. Eu vou pagar as dracmas. Ótimo. Ou eu venho pra ver o Ciclope te dando de ração pros bodes. Ah, Alexius. Eu estou vendo pelo seu sorriso que Duris pagou suas dracmas. Quem está sorrindo? Acabei de descobrir de onde você tirou as dracmas para o venido. Você tem merda na cabeça? Podemos pegar o dinheiro de volta? Não dá? Deve ser possível. Podemos tentar. Vai dar muito trabalho. E mesmo assim não tenho certeza. Não temos escolha além de tentar. Espero que esteja pronto pra ajudar. Não vou fazer todo o trabalho sujo. Ah, sinto falta dos velhos tempos. Lembra? Era tudo tão simples. Você não tinha nada. Jovem e solitário. E eu tinha tudo. E eu te dei o mundo. Cefalônia na palma da sua mão. Não. Sério? Meu Deus. Só falta. Vou até lembrar. Cassandra! Pessoal... 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 Mais uma lembrança 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 Um abração a todo mundo Até a próxima Fim com Deus E eu fui E eu fui